E aí, chat, o Rui Tê mandou ficar aqui até setembro, mano, e aí? Conteudinhos? Eu pensei em comprar uma Lamborghini aqui, mano, ou um Rolls Royce, pra ficar até setembro, depois eu venho. E aí, o que vocês acham? Vou começar a fazer os vlogs também, as paradas. O que vocês acham? O Rui Tê falou, John, fica até setembro, eu penso, posso ir lá no Brasil, trago meu computador, faço live lá do meu quartinho, monto a live lá no quarto, bonitinho e tal, e fico, né? Tô em dúvida, e aí? E aí? E aí? O que vocês acham? Fala com nós, o que vocês pensam?